Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu sair com esse gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu sair com esse gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beijado de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Foi isso, beijos! E aí E aí